Bom, e o jogo de casais que mexe com as emoções de milhões de brasileiros está de volta à tela da Record TV, a terceira temporada de Power Couple. Estreia amanhã e vai trazer muitas novidades, hein? Vamos ver! O reality show que é sucesso no mundo todo está de volta! Como nas edições anteriores, a confiança entre marido e mulher vai ser fundamental para a conquista do grande prêmio. A cada prova, o casal poderá realizar apostas de até 40 mil reais. Se o desafio for cumprido, os pombinhos ficam com esse dinheiro, que vai se acumulando até a grande final do programa. Gugu Liberato vai comandar o novo Power Couple. Um ícone da TV brasileira, mais de 40 anos de carreira, mas pela primeira vez apresentando um reality. Pois é, um desafio para mim, mas eu estou muito feliz. Me conta! Porque o Power Couple dessa vez vai ser um programa diário, segunda a sexta-feira, nós teremos edições ao vivo e os 11 casais são realmente muito interessantes. Novidade também na estrutura da casa, que vai receber os participantes. A gente fez essa estrutura pensando muito na questão da convivência dos casais. Porque dessa vez, como a gente tem o programa agora cinco vezes por semana, a gente precisa de muito mais conteúdo de convivência entre eles. Nessa temporada, você aí de casa vai ter um papel fundamental. É o voto do telespectador que vai ajudar a decidir quem permanece na disputa. Dessa vez, o público, toda semana, vai poder salvar um casal. Haja estratégia para conseguir se dar bem nessa disputa. O programa Esporte Fantástico revelou os nomes do primeiro casal da versão 2018 do Power Couple. O ex-jogador de futebol Aluísio Chulapa e a esposa Luísa Albuquerque. Finalmente! Chegou a hora de revelar os outros nomes que vão entrar na disputa do prêmio que pode superar o valor de um milhão de reais. São eles. O ator André de Mauro e a esposa Liede Miller. A cozinheira Aritana Maroni e o marido Paulo Rogério. O DJ Krell e a esposa Lílian Costa. A influenciadora digital Franciele Grossi e o marido Diego Grossi. O cantor sertanejo Marlon e a esposa Letícia Oliveira. A influenciadora digital Monique Nunes e o marido Anderson Felício. O ator e comediante Niso Neto e a esposa Tati Presser. A modelo Tati Minerato e o marido Marcelo Galatico. A empresária Thaís Bianca e o marido Douglas Damori. E o cantor Vinícius de Black e a esposa Naja Pessoa. Gente, é terça-feira que estreia ao vivo, aqui diretamente da sede do Power Couple. Terça-feira, 10h30 da noite, depois do Jornal da Record. Tchau. 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 Tchau.